E se eu te disser que existe uma profissão que tá faltando mão de obra? Não tem crise pra essa profissão, pelo contrário, as pessoas estão buscando profissionais nessa área e não estão encontrando profissionais suficientes. E o melhor de tudo, você pode trabalhar do conforto da sua casa, simplesmente com um computador e uma conexão de internet, e obviamente com o conhecimento necessário pra você aplicar essa profissão. E aí, ficou curioso? Quer saber? Então assista esse vídeo até o final. Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira, sou empreendedor digital, trabalho com marketing digital desde 2014, vivo exclusivamente dos meus ganhos da internet. E se você me acompanha, você percebeu que eu tô com um cenário um pouco diferente aqui hoje, né? Hoje eu tô gravando no lugar que eu mais fico aqui em casa, que é na sala. E o legal de tudo é que tem um lago aqui atrás, aqui é a garagem, que tem um laguinho. Não sei se você tá ouvindo o barulho dos peixes, dos peixes não, né? Do laguinho, ó. Eu só vou fechar pra não atrapalhar a gravação. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos falar pra vocês aqui da profissão que não tem crise, gente, que é gestor de tráfego, tá? Mas por que que gestor de tráfego é uma profissão que não tem crise? E o que é esse negócio de gestor de tráfego? O que esse cara vai fazer? Eu vou explicar pra você primeiro o porquê que tá em alta demais essa profissão, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Galera, nós estamos passando por um momento de total mudança de visualizações, de atenção, tá? A galera tá migrando totalmente da televisão, dos canais abertos, pros streamings. A galera tá migrando totalmente dos filmes que você assiste numa Globo, no SBT, pra uma Netflix e tudo mais. A galera, quando vai ver uma notícia, ela tá onde? Ela vai na televisão, espera o Jornal Nacional lá, nove horas da noite, pra saber o que que tá acontecendo? Não. Ela entra num site de notícias. Ou ela entra no YouTube, ou ela entra no Facebook, ou ela entra numa mídia social em geral. A galera tá muito, muito, muito nisso aqui, ó, tá? Exatamente. O pessoal tá até corcunda, eu brinco assim, que o pessoal daqui a pouco vai ficar, né, corcunda de tanto ficar olhando pro celular. E o que tá acontecendo? As empresas, as lojas, elas estão percebendo isso. E elas estão migrando boa parte do investimento em publicidade. Que elas investiam nas rádios, nas televisões, nos canais abertos. Pra onde? Pras mídias sociais, pros sites, pra internet. Exatamente. Uma loja aí da sua cidade, qualquer tipo, gente, pode ser pequenininha até grande. Se ela não tiver na internet, ela tá perdendo o espaço. Ela tá ficando pra trás, ou ela vai ficar pra trás. E quem sabe, eu não desejo isso pra ninguém, mas ela pode até fechar se ela não entrar na internet. Se ela não tiver um Instagram muito bem montado da empresa dela. Se ela não tiver uma página do Facebook bem montado da empresa dela, tá bom? Então assim, é muito importante para as empresas em geral, tanto lojas quanto empresas realmente, entrarem na internet. E aí que entra essa incrível e maravilhosa profissão, que é o gestor de tráfego, galera. Exatamente. Por quê? Porque uma pessoa que tá lá tomando conta o dono de uma loja aí na sua cidade, ou o dono de uma empresa que quer anunciar na internet, esse cara, ele não vai estudar ali e vai fazer sozinho esse anúncio. O que ele vai fazer? Ele vai contratar um gestor de tráfego, ou uma agência de publicidade que faça anúncios direcionados para Facebook Ads, para Instagram Ads, para TikTok Ads ou para Google Ads. É isso que tá acontecendo hoje em dia. YouTube Ads também, tá? Tudo que é Ads aí é anúncio, tá galera? Tudo que é Ads é anúncio. Ativei a minha Alexa aqui. Então assim, isso que tá acontecendo. A galera tem que entrar na internet. A galera que não tá na internet tá ficando pra trás. E sabe qual que é uma das maiores vantagens para o empreendedor fazer um anúncio na internet? Porque é o seguinte, quando você anuncia na televisão, presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é uma aula, galera. É uma aula de marketing digital. Assista esse vídeo até o final. Você vai aprender muito nesse vídeo. Totalmente gratuito, tá? Esse vídeo é gratuito, pô. Então assiste até o final. Não vai sair. Presta muita atenção que vai abrir tua mente aqui. E eu vou dar muitos argumentos pra você, se você quiser se tornar um gestor de tráfego, na hora que você for fechar uma parceria ou um contrato aí na sua cidade ou na região inteira que você trabalha ou no Brasil, né? Pra você fazer aí essa parte de gestão de tráfego pra empresa. Galera, quando você faz um anúncio na televisão, por exemplo, no meio-dia, no jornal da meio-dia ou num jornal nacional da vida, vamos colocar no jornal nacional só pra ter uma ideia, mas, meu, é fora de base pra uma empresa pequena porque é caríssimo, caríssimo. É coisa de milhões e milhões de milhões de reais pra você anunciar. Você não sabe quem tá do outro lado assistindo. Você tem uma estatística, né? Fala, olha, provavelmente as pessoas que assistem o jornal nacional são pessoas de uma fecha etária de tal, mas pode ter uma criança lá com a televisão ligada. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Pode ter uma pessoa fazendo alguma coisa com a televisão ligada. Então, assim, você não tem exatamente quem está do outro lado assistindo aquela propaganda numa televisão. Agora, na internet, você pode direcionar o seu anúncio, o anúncio da empresa que você vai divulgar pra pessoa certa e por um custo muito, mas muito menor do que se você fosse anunciar numa televisão. Na internet, quando você vai fazer um anúncio no Facebook Ads, você pode escolher a região que você quer que o anúncio apareça. Então, por exemplo, eu não quero que o meu anúncio apareça pra pessoas que moram a 500 quilômetros de distância da loja do meu anunciante. Eu quero que pegue um grau aí, né? Uma faixa de mais ou menos uns 50, 60, 70 quilômetros. Você pode fazer isso, especificar isso quando você vai fazer um anúncio no Facebook Ads. Quando eu falo Facebook Ads, também é Instagram, tá, gente? O Facebook e o Instagram é o mesmo dono. Então, pra você fazer anúncio no Instagram, você tem que fazer lá dentro do gerenciador de anúncios do Facebook. Aí, beleza, você escolheu isso. Olha, eu quero selecionar o que eu vendo, por exemplo, é tênis masculino. É tênis masculino. Então, você vai oferecer esse tênis pra mulher? Só se você quiser que a mulher presenteie o cara. Então, se for numa data como o dia dos namorados e tudo mais, ok. Mas, na maioria das vezes, não. Você vai direcionar esse anúncio pra quem? Pra um homem, pô. Não é isso? Você pode fazer isso. Por quê? Porque quando você faz o seu cadastro pra entrar no Facebook, você tá lá falando quem você é. Você é homem? Você é mulher? Quantos anos você tem? Você faz esse cadastro. O Facebook tem todos os seus dados. Quando você curte alguma coisa, o Pixel entende que você gosta de determinado assunto. Entendeu? Aí, você vai lá. Você escolhe. Olha, uma região de 50 quilômetros. Eu quero mandar esse anúncio somente pra homens de 18 a 35 anos que a faixa etária compraria esse tênis aqui que a empresa está divulgando. Deu pra entender por que que a internet, ela é muito mais vantajosa para uma empresa na hora de divulgar um produto? Deu pra entender? Olha que maravilha. Gente, isso aqui é espetacular. Se eu tivesse uma empresa, um comércio, eu focaria, cara, sem brincadeira, 80% do meu investimento em publicidade em Facebook Ads, Google Ads e Instagram Ads, tá? Porque dá muito, muito resultado. E assim, é um público muito mais nichado. É uma coisa, como eu disse, que você não consegue na televisão. Entendeu o ponto? Então, esses caras, eles precisam da internet pra aumentar o seu faturamento, pra aumentar as suas vendas. A galera tem um ditado, né, que fala que quem não é visto não é lembrado. Antigamente, a pessoa não tinha outra opção. Ele ia fazer uma propaganda, ele fazia em rádio, fazia em jornal, jornal impresso, ou ele fazia em uma televisão. Eu tô apontando pra televisão que eu tô vendo televisão e vocês não estão vendo aqui, né? Então é isso. Hoje não, galera. Hoje o pessoal faz na internet. Só que o cara não sabe fazer esse anúncio. Ou não tem tempo pra fazer isso, ou não tem saco pra ficar fazendo uma campanha. Aí entra o gestor de tráfego. O cara que estuda, sabe fazer anúncios no Facebook Ads, no Google Ads, no Instagram Ads, no YouTube Ads. E ele vai prestar esse serviço pra pessoa. Aí ele vai pegar o dinheiro da pessoa pra fazer o anúncio e ainda por cima cobrar por esse serviço. A mão de obra por esse serviço. Isso, gente, na maioria das vezes, a galera fecha contrato de seis meses, um ano. Então, por exemplo, você fecha com uma empresa aí de médio porte. Uma empresa, ó, eu vou fazer um anúncio pra você da sua empresa, colocando 10 reais por dia na sua campanha, mandando aqui pra região pra falar sobre a sua empresa. Então daria 300 reais por mês. Contando que o mês tem 30 dias em média, né? Tem mês que tem 31, outros tem 30, mas vamos colocar 30. Dá 300 reais. E eu vou cobrar de você pra fazer isso 300 reais, entendeu? Então você põe 300 reais lá do dinheiro dele e pega 300 reais pra você. Isso de uma empresa que você vai fazer o anúncio lá da empresa. Agora imagina se você pega 10 empresas pra tocar. Faz as contas aí, né? De quanto você vai ganhar com 10 empresas. Imagina que você comece a aumentar, contratar mais gente, montar uma agência. Gente, ou se você pega uma empresa grande, que você tem que pegar um serviço maior pra fazer, tem gestor de tráfego que cobra mais de 2 mil, 3 mil reais por mês pra fazer isso aí pra uma empresa. Aí mesmo assim os caras contratam porque vale a pena. E você, ó, eu por exemplo, esses dias eu não tava com saco. Eu, gente, eu que trabalho com marketing e tal, eu não tava com saco pra ficar lá criando anúncio pra uma promoção que eu fiz de um treinamento aí que eu ia divulgar. O que eu fiz? Eu contratei um gestor de tráfego pra fazer pra mim. Falei, cara, faz pra mim. Eu mandei o vídeo pra ele, ele fez. Eu paguei ele. Por quê? Porque é uma mão na roda isso, cara. E eu nem conheço o menino. É um menino. Um menino de 18 anos que trabalha com isso. Tá ganhando uma grana legal trabalhando como gestor de tráfego. Então coloca isso na sua mente. Coloca isso na sua cabeça. Essa é a profissão do futuro. Gestor de tráfego, gente. Meu, incrível como precisa de pessoas pra trabalhar nesse ponto. Vou fazer um adendo aqui que é muito importante também. Que você aprenda um pouco sobre web designer, tá? Que você aprenda principalmente fazer algumas coisas de imagens, edição de imagens. Porque às vezes você vai também ter que fazer isso pra empresa. Se você não quiser fazer isso aí, você pode delegar essa função pra alguém, né? E cobrar um pouco mais caro porque você vai ter que pagar esse carinha pra fazer. Deu pra entender? Tudo é na base do negócio, galera. Mas principalmente se você aprender a trabalhar e a gerar tráfego pra Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads. Meu, se você aprender isso, você nunca mais vai ficar sem dinheiro. Eu garanto isso pra você, tá bom? Se você quiser aprender do zero, do zero total a se tornar um gestor de tráfego ou a aprender a gerar tráfego por um produto próprio seu ou aprender a gerar tráfego como afiliado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o treinamento mais completo do Brasil pra você se tornar um gestor de tráfego, pra você aprender tráfego pago do zero, tá? Do zero mesmo, super completo esse treinamento. E meu, por tudo que ele proporciona, por tudo que ele te ensina, na minha opinião, ele é muito barato. Muito, muito, muito barato mesmo, tá? Cara, se você fosse fazer qualquer curso hoje em dia, qualquer faculdade de administração ou até de marketing, eu não sei quantos anos é uma faculdade de marketing. Se você souber, deixa aqui pra mim aqui nos comentários. Não sei se é dois anos ou quatro anos, mas vamos dizer que seja dois anos de faculdade, tá? De marketing digital. Dois anos de faculdade, uma faculdade em média hoje é R$800 a R$1.000 por mês. Meu, quanto que você vai gastar fazendo uma faculdade dessa? Esse treinamento é metade de uma parcela de sua faculdade, entendeu? Então, ele é metade de uma parcela de uma faculdade. De uma parcela, de uma mensalidade, não tô falando da faculdade inteira. Clica aí e conheça o treinamento que, olha, é sensacional e você vai gostar muito e você vai aprender essa profissão que pode mudar o rumo da sua vida, tá bom? Como mudou o meu também, né? Eu não sou somente gestor de tráfego, eu trabalho com tráfego, tanto orgânico quanto pago, com as minhas mídias sociais e eu sou afiliado. Até fiz um vídeo falando o que é um afiliado e tal. Eu vou deixar até aqui pra você aqui na descrição do vídeo, pra você ver esse vídeo também, tá bom? Pra entender um pouco mais sobre a minha profissão. Mas o foco aqui é sobre gestor de tráfego. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like pra gente. Se inscreve no nosso canal. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus.